O Arraia tá animado, até São João tá encantado Com tanta novidade no salão, toda essa gente linda faz bater o coração Você também tá convidado pra chegar, São João da Renner todo mundo vai amar Festa tão boa eu quero mais e aproveitar, você tem seu estilo eu quero ser seu pai Vai todo mundo pro São João na Renner, e você, já foi na Renner hoje? Eu quero mais e eu quero mais e eu quero mais e eu quero mais